oi amigos bem vindos eu sou denise do canal da de gente estou numa garden linda aqui em uberlândia estou chegando aqui agora quero mostrar pra vocês tanta coisa linda que tem aqui veja que esse laguinho as carpas olha de cá as carpas coloridas veja aquelas folhagens na beirada que coisa mais linda vamos entrar vamos ver aqui ó só flores olha que coisa mais linda aí nós temos a zaleia em angelônia olha aqui é muito lindo olha esses coqueiros gente veja que coisa mais linda gente que essas plantinhas aqui olha só que chama sálvia vermelha olha que coisa mais linda tem borboletas borboletinha que a gente vê se tá pra vocês pegarem olha lá que lindinho a que gracinha então aqui tem de todo tipo de planta eu vim aqui porque eu quero arrumar estou arrumando umas coisinhas no meu jardim do rancho então vim cá para dar uma olhada tem rosas do deserto aquela lita florida tá linda pessoal aqui é o setor das suculentas vejam que coisa linda que essas suculentas aqui olha que encanto eu não tenho sorte com essa pele vou num berg de jeito nenhum mas ela é muito linda né essa aqui tá saindo até um brotinho aqui do lado olha lindeza aqui ó aqui ó vários outros tipos de suculenta ó a árvorezinha da fortuna colarzinho de rupi olha quanta coisa as suculentas aqui são muito lindas gente aqui é produzido por eles mesmo eles reproduzem pra vender então são muito lindas aqui ó olha aqui mas é mais linda olha a cor que elas estão cor mais linda parece um mar de suculentas olha olha os cactuzinhos mamilárias de lá tem vasos maiores ó vou mostrar os cactos pra vocês os cactos ai tem esse trevinho aqui gente eu sou apaixonada nos trevinhos ó mas eu tenho dele cacto não tem muita variedade não ó mas esse castelinho aqui tá lindíssimo hein gente olha que coisa mais linda que os castelinhos estão são muito lindos aqui mais plantas onze horas ali em cima espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não se esqueçam dê aquele like e não se esqueça de se inscrever no canal tchau pessoal tchau 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 tchau